Música Mesmo se você não souber Se eu tiver e você não Enquanto couber no peito Levo pra você tudo o que eu quiser dizer Se tudo que eu tenho é uma canção Que é pra mim meu bem maior Me joga de corpo inteiro Vivo por você tudo o que quiser viver Se você acreditar Não solte a minha mão Esqueça o medo Viva por você tudo o que quiser viver Enquanto eu respirar Acabe sim ou não Os pés no chão e a mão no sonho Vem comigo Gosto da manhada no presente 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 Se tudo que eu tenho é minha voz Entrega de vez o meu melhor Quem faz o futuro é gentil Quero com você tudo o que tiver de ser Se você acreditar Não solte a minha mão Não solte a minha mão Vem comigo Vem comigo Gosto da manhada no presente Vem comigo Gosto da manhada no presente Vem comigo Gosto da manhada no presente Hoje eu me livrei da rotina de vez E nem pensei no fato de você nunca aparecer Cada dia que passa é uma nova chance Um novo jogo que começou Entender a verdade que habita em tudo o que passou Não perco as minhas horas Vou deixando acontecer Hoje o tempo já não para Esperando você Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Vejo que às vezes eu não devo parar E que na vida nem tudo vale a pena esperar Cada dia que passa é uma nova chance Cada dia que passa é uma nova chance O novo jogo que começou Entender a verdade que habita em tudo o que passou Não perco as minhas horas Não perco as minhas horas Vou deixando acontecer Hoje o tempo já não para Esperando você Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Então vem, tô aqui contando as horas Pro ser seu refém Teu perfume me faz falta, cê sabe muito bem Se o telefone toca é só você, mas ninguém Mas tem um porém, não me faz esperar Senão outro coração vai tomar o seu lugar É sério mesmo que você não vai se importar Aconteça o que aconteça, não paro de cantar Então vem me contra, vem Vem, 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 vem Então vem me contra, vem Vem, 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 Todo amor do peito, tudo bate, todo tempo, tempo, todo, tudo bate por você Tudo é tão frio quando fica quente, é crente que o que eu quero tá pra acontecer Mas a vida insiste em passar, mas a sorte esquece de vir E eu que sempre passo da hora te deixo voar A gente sempre chega atrasado, a gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente sempre chega atrasado, a gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora acaba Tudo que é inteiro, tudo parte, tudo quebra toda hora e o tempo para por você Tudo passa, tudo volta, tudo se repete, sempre ou nunca mais A vida insiste em passar, a sorte esquece de vir E eu que sempre passo da hora te deixo voar A gente sempre chega atrasado, a gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente sempre chega atrasado, a gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora vai passar O peito pede pressa pra curar o tempo, é o risco e na verdade A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora vai passar A gente sempre chega atrasado, a gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco, um segundo, um minuto, uma hora acaba Eu só vim aqui pra te dizer adeus Que a nossa história não tem mais estrada Eu vim de despedida decorada E eu não esperava esse sorriso seu Eu já sabia que ia ser difícil Mas vim pra beira desse precipício Sem asas Perpente o mundo freia Mesmo assim meu peito anseia Deixa que eu preciso respirar Tanto mar e pouca areia Presa numa vida e meia Deixa o coração desapertar E sabe que quando eu for Eu vou e acabou Eu não volto mais aqui Deixa eu me despedir Congela esse momento, deixa eu ir Vai ser melhor assim Mas antes de partir Me diz alguma coisa que me faça ficar aqui Vai, mas faz de conta que eu não fui E traz nos lábios todo aquele meu descanso No seu olhar é o meu maior encanto Quebrado Escrevi no travesseiro Fiz promessa o ano inteiro Hoje é o meu dia de voar Sabe que eu falei mil vezes Via que eu contava os meses Hoje eu decidi que vou mudar E sabe que quando eu for Eu vou e acabou Eu não volto mais aqui Deixa eu me despedir Congela esse momento, deixa eu ir Vai ser melhor assim Mas antes de partir Me diz alguma coisa que me faça ficar aqui Eu não volto mais aqui Deixa eu me despedir Congela esse momento, deixa eu ir Vai ser melhor assim Mas antes de partir Me diz alguma coisa que me faça Eu não volto mais aqui Deixa eu me despedir Congela esse momento, me deixa ir Vai ser melhor assim Mas antes de partir Me diz alguma coisa que me faça esperar Me diz alguma coisa que me faça te amar Me diz alguma coisa que me faça ficar aqui Era um pouco, um pouco antes Era um pouco, um pouco antes Era nada um pouco antes de entender O que faz você e eu ser tão maior Quero dividir meu sonho, quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Por todos os caminhos que seguir O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós Nunca foi agora, eu sempre quis Era tudo muito mais que esperar O que faz você e eu ser tão maior Quero dividir meu sonho, quero dividir meu sonho E todas as janelas vão se abrir Por todos os caminhos que seguir O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir O mundo todo vai ouvir Falar de nós Falar de nós Falar de nós O mundo todo vai ouvir 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 Falar de nós Falar de nós Tudo me parece pouco perto do que vamos ser Chão que só fica seguro perto de você Deixa a solidão ser solta por nosso sorriso Nesse céu de amores, cores pra nos libertar Você me invade, me acerta a metade Ficamos por inteiro e um pouco mais Naquela nossa história de amor Que nunca mais tiramos de cartaz Mas você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Deixa eu te sentir mais perto sem nenhum perigo Frases dos amores, frases de você e eu Moro num abraço forte, num beijo e na sorte que você me dá Vivo a dizer que morro sem você e está Você me invade, me acerta a metade Ficamos por inteiro e um pouco mais Naquela nossa história de amor Que nunca mais tiramos de cartaz Mas você me invade, me acerta a metade Mas você me faz querer muito mais Você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz Você me faz querer muito mais Você me faz querer muito mais Você me faz querer muito mais As coisas que o amor me faz As coisas que o amor me faz Quando o amor já não cabe mais Deixa ir Escapando aos poucos sem haver De encontrar sem saber das coisas Do amanhã Do amanhã Do amanhã Talvez Só Não deixou lugar Pra mais ninguém Além de nós dois Não sobrou amor Pra amar ninguém mais Pra mais ninguém Tanto era tudo que o mundo era questão De todo o nosso tudo que era tanto Tudo era tanto, tantos laços quanto o chão De todo o nosso tudo que era tanto Que o tudo não bastou Quando a dor não nos deixa em paz Pra sorrir Nos sentimos pouco, sem querer Sem tentar, sem prever as coisas Do amanhã talvez Só Não deixou lugar Pra mais ninguém Além de nós dois Não sobrou amor Pra mais ninguém mais Pra mais ninguém Tanto era tudo que o mundo era questão De todo o nosso tudo que era tanto Tudo era tanto, tantos laços quanto o chão De todo o nosso tudo que era tanto Tanto era tanto, tantos laços quanto o chão De todo o nosso tudo que era tanto E o tudo que era tanto, tantos laços quanto o chão Que o tudo não bastou Tanto era tanto, tantos de fortuitos Eu vou esquecer o que vai dizer Eu não vou beber o que você escolher Eu não vou querer saber o que vai fazer Não quero saber, não quero saber Eu não vou lembrar de telefonar Se você quiser sair, eu não vou ligar Se você quiser mentir, eu não vou brigar Não quero saber, não quero saber Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore, você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique, você quer que eu mude Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Eu vou esquecer o que vai dizer Eu não vou beber o que você escolher Eu não vou querer saber o que vai fazer Não quero saber, não quero saber Eu não vou lembrar de telefonar Se você quiser sair, eu não vou ligar Se você quiser mentir, eu não vou brigar Não quero saber, não quero saber Eu vou apagar o seu telefone Você quer que eu chore, você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique, você quer que eu mude Você quer de tudo Você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Já não importa o que quiser Quanto mais quer, mais perde Só você quer que eu fique, você quer que eu fique, você quer que eu mude Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora Você quer que eu fique, você quer que eu fique, você quer que eu mude Você quer de tudo Você perde tudo Eu vou apagar o seu telefone, você quer que eu fique, você quer que eu ame Você quer de tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você mora, você quer que eu fique, você quer que eu mude, você quer de tudo Você perde tudo Você perde tudo Eu vou esquecer onde você quer que eu fique, 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 Uma vida pra se abrir, tanto céu pra caminhar Deixo então você aqui, o que foi nós dois disparar? Reparo para não cair, tristeza que se sente em casa Se acaso eu me distrair Quem sabe do meu amor sou eu? Não depende de nós Quis ir por não chorar E eu saí de ti Chorei de tanto ir Pra me afastar Sair mais de ti E rir pra não voltar Sinto o coração bater Mal consigo respirar Deixo a dor doer ou doer Sem sua mão pra eu alcançar O que foi nós dois é falha Retalho pra me dividir O que não é fogo é palha Eu quero ver você fugir Quem sabe do meu amor sou eu? Não depende de nós Quis ir por não chorar Eu saí de ti Eu saí de ti Chorei de tanto ir Pra me afastar Sair mais de ti E rir pra não voltar E rir pra não voltar Eu não vou deixar cair meu mundo Por poder Por poder E rir E por não chorar E eu saí de ti Chorei de tanto ir Chorei de tanto ir Não me afastar Sair mais de ti E rir pra não voltar Na 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 Se inscreva no canal. 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 E aí